Bem, nós falamos aqui da Rua da Glória, essa aqui é a Rua da Glória no Campo de Belém e os bombeiros estão finalizando nesse momento os trabalhos que acabaram em debelar o incêndio que ocorreu numa residência aqui mesmo na Rua da Glória. Ou seja, atingiu uma residência da Rua da Glória e uma residência da Rua Campo de Belém. Do lado de lá, os bombeiros foram acionados pela própria população e até agora não se sabe a causa desse incêndio, mas tudo indica, segundo o próprio um dos bombeiros aqui que falou com a gente, que tenha sido um incêndio criminoso. Nós conversamos com os proprietários das duas residências que nos falaram como o incêndio começou, na realidade o que eles suspeitam que tenha acontecido, mas o que a gente pode destacar é o trabalho do corpo de bombeiros, a gente vai sair um pouquinho aqui por conta do caminhão que já está se deslocando mas o bombeiro nesse momento começa a sair, mas a gente vai escutar os depoimentos aqui das pessoas e também dos bombeiros que acabaram atuando de maneira eficiente e debelaram mais esse incêndio numa área residencial aqui no bairro Campo de Belém. A gente recebe a situação e vê o mais rápido possível, já que é um fogo próximo à residência ou na residência em si mesmo, e aí a gente coloca o mais rápido possível, vê o melhor acesso como a situação aqui, vê o trem de socorro, que foi tanto a ABT aqui, caminhão grande, como a picape a picape chegou primeiro, viu o melhor acesso e aí informou a ABT, aí a gente viu que o melhor acesso era por aqui e aí a gente combateu o fogo até cessar. Esse tipo de situação vocês atendem todos os dias realmente? Todos os dias, todos os dias tem fogo em residência, fogo em vegetação, a gente mesmo já estava voltando de um fogo em vegetação, a gente abasteceu o caminhão e já recebeu, já de lá da rua a ocorrência. Então, eu tinha saído para a rua, aí o meu filho ficou só no trabalho, que é lá na frente, aí quando pensei que não, uma pessoa passou e disse que estava pegando fogo, ali na área onde eu guardo alguns materiais. Então ele correu, me ligou imediato e o fogo estava muito alto, cheguei de longe, muita fumaça, mas também não sei identificar o que causou esse fogo. Eu sei que quando eu cheguei já vi o fogo muito grande pegando em tudo, tinha muita espuma, muito material inflamável. Aí então foi isso que causou, agora quem colocou fogo em alguma coisa, o que causou também não sei identificar. Porque quando eu cheguei já vi só o fogo. A sua casa também chegou a atingir o fogo? Estava alto realmente? É, chegou a atingir, como vocês estão vendo, a bagaceira que está aqui tudo queimado. Graças a Deus que Deus ajudou com os vizinhos, chegou a tempo, deu tempo a ajudar para não pegar na casa. Mas a meia água foi destruída todinha. Mas o causador disso aqui é um monte de sofá que tem aí do outro lado, de trás do muro. Pois é, a gente reclama para as pessoas, não fazia essa bagaceira no pé do muro que é arriscado pegar fogo. O pessoal fica com a raiva da gente, até se intriga com as pessoas. Mas você já sabe o que causou? Assim, se for alguma pessoa... Não, sempre ele queima o bagulho dele aí, mas hoje eu não sei. Porque foi que eu estava ali dentro de casa, quando eu sentei foi só um... Já estava pegando fogo. Já estava pegando fogo, se deu um estrondo aqui, aí quando eu vim olhar, aí já estava pegando fogo. Outras informações em nossa programação. Júlio Massilva com a imagem de Tiago A6 para o programa pela manhã.